Olá galera, hoje o nosso programa, primeiro programa, papo musical, né, como eu havia comentado com vocês no Facebook, a gente vai procurar receber alguns cantores no nosso canal sempre, né, vocês que deram a dica do ano essa semana, eu coloquei no Facebook, se eu, se eu entrevistava três cantores, né, que era o Ian Carlos Viz Teclado, Diana Viz Teclado ou o Silvio Ramon Adebora Blue, e a maioria do pessoal aí, 90% votou na Adebora Blue, né, e por coincidência a gente já estava com esse projeto, que eu queria gravar realmente, né, me entrevistar aquele solo que ela participou, ela vai estar falando um pouquinho com a gente, o que é a coisa dela, da comida que ela fala muito da noite. Cheguei, pessoal, tudo bem? É um prazer de estar aqui no programa do Elvis, e eu me agradeço a gente agora Blue, que estou na minha caminhada, mas logo e logo eu vou conseguir, um estrelato, né? Ah, fala um pouquinho, professora, como é que anda a vida, a carreira musical, né, fala um pouquinho pra galera aí, como é que anda a carreira musical aí, você tem música nova chegando aí, música com posição nova aí, eu já escutei algumas fases, a gente está bem dançando, fala um pouco pra galera aí. A música nova vindo, estilo pop, funk, ó, legal, né? Vocês vão adorar dançar bastante. Pra quem não sabe, meu CD já está aí, o sistema Cabelo do Aumento já está à venda, por e-mail, ok? Se vocês quiserem, adivinem pelo contato debramblu, arroba fp.com, ok? E tem muitas músicas, tem 11 músicas, muitos tops, então adivinem o seu, hein, por favor. Assim, até o vídeo que eu tinha postado recentemente, lá, do coração do CD, o pessoal gostou muito. E teve, recentemente eu tive no museu, né, encontrei um palhado, um tchutchuco, né, ele que perguntou se eu conhecia um cantor, uma cantora, passou os três cantores. E quando ele ouvia aquela sua música, Cabelo do Aumento, ele se identificou muito, até um, até um metrilo que ele levou, né, ele meio que fez a brincadeira, fez uma paródia, né? Fiz até aquela brincadeira do Cuné que jogou as cabeças, né, e foi bem legal, né? E ele, tipo assim, eu me contava com ele hoje, né, ele mandou uma seguinte pergunta, o que você acha do cenário musical hoje, você vendo, para quem está começando, e como que você vê essa internet se expandindo? Você acha que é uma coisa que veio prejudar o cantor ou vem muitas das vezes para cantar? Bom, o cenário musical hoje em dia está muito difícil, e está no início, eu sei muito bem que eu estou no início, né, que eu batalhando muito, Você e o seu sonho tem que correr atrás, porque nada vem de graça, então você tem que ir para trás, e uma hora você vai conseguir. Em relação ao YouTube, ver as noticiais, é muito bom, porque expande o seu trabalho, né, mostra quem você é. Eu divulgo todos os meus vídeos lá no YouTube, meu canal Débora Policial, tem que mudar, né? Vê lá que tem vários vídeos, e lá já você vai ter uma música nova, que se chama Curtir, Beijares no Mar. Vai lá ver o que está achando, né? É, como sempre, né, como eu havia comentado com ele, esse cenário musical acaba ajudando muito, o YouTube, a internet é divulgar, os cantores, e você acaba conhecendo, né? Tem pessoas que não conheciam o seu trabalho. A partir do momento que eu mandei no grupo de WhatsApp, as pessoas estavam perguntando para mim, muitas me chamaram no IPV até para perguntar quem era, como era que fazia para baixar, para conhecer, aí eu acabei passando no YouTube, o palco MP3. O que foi bem bacana é que o pessoal criou aquela curiosidade, não era uma coisa programada, como eu costumo dizer, o cantor, quando ele está começando, que ele tem essa humildade, o caminho é difícil, mas lá na frente o pessoal consta sucesso, porque como disse o dia, eu fiz uma Mona assassina, né, no depoimento que ele falou nos meus anos. Se você tiver um sonho, eu tenho que lutar por ele, tudo vai acontecer, mesmo que você não consiga, mas você tentou. E a música é isso, a música é você brincar com ela, né, e a música é você brincar, você ter aquele carisma e brincar no palco. Não adianta nada você fazer uma pãe que você não está acontecendo, como eles, que eram quando a utopia, o voto mais sério, quando se assumiram palhaços, estouraram no mundo inteiro, no Brasil inteiro, todo mundo conheceu isso, né? Sim, e nada mais que é o cantinho do que você viveu no seu sonho. E eles não querem, o que é, 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 o que é. Olha, essa semana houve até uma certa, eu estava vendo na internet, no site do outro, disse que vem aí uma parceria com a cantora e compositora de Anato dos Teclados, aí estava todo mundo comentando, até o pessoal ficou meio assim, né, me perguntou na página, não sei lá, não tinha saído, mas o público já especulava numa parceria que vinha numa música da Anitta, Meia Maiara e Maraísa, falo pro pessoal, aí tem muita gente me perguntando durante a semana, quando eu abro, quando eu abro o WhatsApp, tá cheio de gente perguntando se realmente essa informação gostaria de se apostaria mais ou menos. Com certeza, gente, é verdade, ó, Diana, eu tô esperando, viu? A música da Anitta, Maraísa, Maraísa, se chama Louca, é essa aqui, ó. E botar uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa, lá serão os boys beijar a boca, e aproveitar a noite ficar louca. É essa? E é assim, né, e só pra encerrar, falando que quando a pessoa tem esse carisma, brinca no palco, eu acho que o cantor tem que brincar no palco, brincar com a música, porque quando você brinca, você, quando a pessoa brinca com a música, parece que o negócio fica mais divertido, e não fazendo muita coisa séria, não gastando muita produção, como um exemplo, aquele cantor, o Bertinho da Bahia, ele fez um vídeo simples, né, de forró, foi só um teclado rapidinho que estourou, estourou, porque o público gostou, eu cumpriu reconhecimento, eu acho que quando a pessoa tem essa humildade, tem esse carisma, consegue chegar longe e atingir fronteiras e fronteiras. Com certeza, dos práticos mais simples, saem as melhores coisas, viu? Falou tudo, e a vida é isso, né, você brincar com a música, você fazer aquilo que você gosta, e o reconhecimento vem com o esforço de trabalho, e não adianta nada você ser apatrinhado por alguém, você não ter aquele carisma, você não ser uma pessoa humilde. Como muitos cantores que eu, aqui não vou citar o nome mais, que eu conheço, que quando estava lá embaixo, já estava todo mundo bem, depois que enriquece, vê a fama, com a mente sobre a cabeça, aí se torna pessoa desumilde, eu não tenho que mais viver. Como sempre, né, eu te desejo muito sucesso, que você possa cantar cada vez mais, e te digo mais, que o sucesso vem como reconhecimento do trabalho, né, só de de repente, vai, você tem no YouTube 150 pessoas que viram o seu trabalho, ou mil pessoas estão inscritas no canal, aquelas mil pessoas foram aquelas pessoas que parou para visualizar, deram aquele voto de confiança, e é com esse público que a gente trabalha, né, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando fazer, dar o melhor na galera daquele público. Falava de uma coisa, ó, hoje em dia eu tenho 119 inscritos no YouTube, só isso, vocês vão ver que daqui a um tempo eu vou ter milhões, milhões. Mas é assim, o sucesso e o sucesso é muito um tempo, não é uma coisa que você se planeja para o sucesso, se tivesse uma fórmula para o sucesso, era ruim demais. É verdade. Só que a fórmula é você continuar com esse carisma, e não tem uma fórmula exata, até você insistir ali, ir batendo, logicamente que muitos não, você vai escutar, mas é aquela coisa, como o companheiro está aqui e falou, lute pelos seus sonhos e tudo acontecerá. Muitas pessoas viram dizer que você é fraca, mas isso são coisas das pessoas fracas, que vem, quer acreditar, você não vai conseguir, mas quando a pessoa batalha, isso acontece, e o sucesso vem como reconhecimento, e o público acaba conhecendo. Muito obrigada, eu quero agradecer a Elvis, que está aqui no programa do Elvis, Dani, nossa câmera bem, eu quero agradecer também. Muito agradeço, um desejo muito, sucesso. E logo mais aí, quando tiver parceria com a Diana, o pessoal do canal vai estar sabendo aí, e logo, logo, espero que não estejam em breve, como eu já havia comentado, tem a parceria aí, e beijo aí, galera. Beijo! Até o próximo vídeo, e... Bye, bye! Bye, you...